E agora a gente fala também de Balé de Londrina, essa companhia também que tanto nos orgulha, está fazendo uma audição neste final de semana. O Silvano Brito está lá e conta pra gente. São candidatos que querem fazer parte do Balé de Londrina, né Silvano? Parece que tem gente de fora do Brasil também. Tem, Patrícia, gente do Brasil inteiro, gente do Chile, gente da Itália. São mais de 100 candidatos participando dessa seleção. São duas vagas pra compor o Balé de Londrina. E a gente está aqui na casa do Balé de Londrina, na Funcarte. Eu vou conversar com o Marciano Boletti, que é diretor do Balé de Londrina. Marciano, essa seleção começou quando? Essa seleção começou há praticamente um mês, né? Que nós fizemos o chamamento. E aí tivemos os inscritos, que foram mais de 100 inscritos. E aí nós fizemos uma pré-seleção por vídeo. E agora nós estamos na etapa presencial. E surpreendeu o número de candidatos e, principalmente, de vários lugares do país e de outros países também. Sim, surpreendeu bastante. Essa audição foi... Essa audição está sendo um sucesso, né? Gente do Brasil, estou de 13 estados brasileiros, mais do Chile e da Itália também. Fizeram as inscrições. Bom, a audição presencial agora ocorre hoje e amanhã aqui na Funcarte. E qual que é o critério? É, a gente... eles estão passando por uma... por várias etapas, né? Hoje nós tivemos a etapa da aula de balé clássico. Aí à tarde eles vão ter contato com a dança contemporânea e as danças urbanas também. E amanhã eles vão passar por uma etapa que é com coreografias, já que o Balé de Londrina já executa, né? Então a gente vai passar algumas coreografias para eles para ver como eles se saem dançando coisas que a gente já está dançando. E também hoje à tarde vai ter uma etapa que eles vão fazer a dança deles. Eles vão improvisar aquilo que eles têm como identidade, né? Aquilo que eles têm como dança. São bailarinos profissionais de alta performance e eles começam a se apresentar quando? Quando foram selecionados? A partir de quando eles começam a se apresentar? Sim, o mais rápido possível, porque a gente está com essas duas vagas em aberto, né? A gente precisa inseri-los nas coreografias e já tem já 20 apresentações para o primeiro semestre. Então o mais rápido possível, acho que no final de março eles já estão dançando com a gente. Não adianta só o balé clássico, tem que ter o balé contemporâneo e vários estilos. Sim, tem que ter o balé contemporâneo, tem que ter as danças urbanas, tem que ter o jazz, tem que ter tudo no corpo ali. E tem que ser um artista também. Além de tudo isso, ele tem que ser muito expressivo e com a mente bem aberta. Muito obrigado. Um dos candidatos veio de Curitiba, o Luca. Ele que é de Natal, passou por Curitiba e agora está aqui nessa disputa em Londrina, Luca. Sim, vamos aí, né? Com positividade e aguardar com o coração calmo os resultados e pensar positivo. E ficar calmo, primeiramente, né? Porque não deixar o nervosismo nem, tipo, preocupações psicológicas tomar conta do seu eu para não te prejudicar. Qual que é a importância participar de uma seleção de um corpo de balé como o balé de Londrina? Primeiramente, a experiência profissional. Tipo, quando você sai de uma escola de dança que você acaba de se formar, você tem que procurar um meio profissional para você ter experiência. Tipo, saber qual a sua pesquisa de corporal. Tipo, saber se você vai mais para o contemporâneo, né? O clássico, o repertório. E você vai estudando movimentações, dependendo do tipo de qualquer companhia ao redor do Brasil. Obrigado pela tua atenção e está aí. Então, essa audição que acontece hoje e amanhã aqui em Londrina é uma audição fechada. Tem um corpo de jurados que vai fazer a seleção e depois dessa avaliação que eles vão fazer hoje e amanhã, durante a próxima semana, é que eles vão decidir quais serão os dois novos integrantes do corpo de balé de Londrina. Patrícia? Obrigada. Obrigada.